Olá, galera! Fui mesmo com o Tico, aqui o Falitro, dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido de colônia! Essa é a série que vocês vão pra querambar, então já vou deixando aí o seu beijo no like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se você ir lá e me seguir, gente, e voltar aqui no vídeo, ou você se segue depois, vai estar na descrição do vídeo também. E, gente, olha só, hoje estamos aqui para fazer várias coisas legais, só que hoje eu estou aqui de Ibicã, olha só, então se você quer mais Ibicã, deixa aí o seu like, eu vou tentar trazer todos os dias, beleza, gente? E hoje eu estou aqui com o meu amigo Gustavo, opa! Opa, meu amigo Neto, você tá bom mesmo? Olha, eu tô aqui prestes a fazer uma manobra arriscada. Eu tô bom, meu amigo, só que eu tô vendo que você está aí, ó, com o carro e você vai passar, meu... E nós vai de frente, nós vai de recalma, tô voltando, aí, pronto, não tem mais perigo. Ele é louco? Ah, tá, eu achei que você ia... Calma, eu vou fazer minha manobra aqui, pera aí, vou tentar fazer uma manobra. Pera, eu quero sair do carro, aí, beleza, aqui, ó, aí, eu vou, 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 vou ir de ré, eu vou ir de ré, aqui, ó, sou louco, bicho, sou louco, aqui, ó. Tô vendo que você tá me ajudadinho, amigo, mas tá bugado dentro do carro, eu acho. Tá bugado, eu larguei, pera, mas eu tô vendo você. Ah, que bom, isso é o mais importante, que eu vou atropelar você, pô! Ah, mas o chato é que não dá pra atropelar as pessoas, mas tudo bem. Não, mas que chato, né, pessoal, maneiro. É, muito, muito chato, assim, você não poder matar as pessoas, é atropelar o reto, né? Meu Deus do céu, eu tô me sentindo um monstro, agora eu tô me sentindo um monstro, mas... Você é um monstro, cara! Ô, Gustavo, olha só, hoje a gente veio aqui para tentar fazer uma coisa muito legal, olha só. Ó, primeiramente, uma cidade, qual que é a coisa principal de uma cidade pra ela funcionar? Energia. É, também, também é energia, só que é o seguinte, olha só, hoje a gente veio aqui pra fazer uma coisa que os deputados, ou as pessoas, o prefeito fica lá dentro, o que que é? Um prédio. Ih, vai construir um prédio, minha casa, eu quero que esteja no terraço, viu? Não, Gustavo, hoje a gente veio aqui pra fazer uma prefeitura. Hã? Prefeitura? Prefeitura, pera, ah, agora eu lembrei, prefeitura é onde a gente vai arrumar lá os papelão. Sim, exatamente, tipo assim, porque, é, pra gente fazer todas as coisas, pra gente fazer, ah, uma, uma doceria, pra gente fazer um lugar de pesca, essas coisas, primeiramente a gente precisa de uma prefeitura pra, pra funcionar tudo, é até muito complicado, amigo. Sim, porque, tudo que você vai fazer na cidade, você precisa de, não, é tipo assim, eu não sei dizer o que que é, você precisa que a prefeitura deixe, entendeu? É, você precisa de uma autorização da prefeitura. Isso que eu queria falar. Sim, e no caso, a gente é a prefeitura, tá ligado? A gente vai ser os prefeitos, só que eu, no caso, eu vou ser o, eu vou ser o presidente da colônia. Eu falei isso, eu não pensei no nome da colônia ainda, é, tipo assim, a gente pediu pro pessoal deixar nos comentários, só que eu acabei nem vendo, tipo assim, o nome direito, né? Eu vi que tinha o pessoal falando que era batata, batata, colônia batata, essas coisas. É, o reino da batata. É, potato, colônia. Só que eu queria que o pessoal deixasse aí nos comentários de novo, porque dessa vez a gente vai decidir, finalmente, qual vai ser o nome da nossa colônia, o nome da nossa prefeitura, o nome do nosso lugar, né, Gustavo? Vamos decidir. Sim, galera, comenta nome top relacionado ao nitro, ou seja, batata e comida. Ô, porque, vocês acham que eu sou gordinho, é isso mesmo? É, não, não, é porque é, não, é porque, tipo, comida é uma coisa boa, todo mundo gosta, entendeu? Ah, tá, não. Todo mundo sai, entendeu? Não é? Faz sentido. Você entendeu? Ô, Gustavo, pode parar de relaxar, hein, meu amigo? E você pode, é, começar a fazer algumas coisas também aqui? É, é porque eu ia pegar madeira, só que eu buguei no bloco ali, entendeu? Não, 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 amigo, vem aqui, vem aqui, meu amigo, vem aqui, meu amigo. Olha só, eu vou te passar aqui, alguns blocos aqui, e você me ajuda a tampar esse buraco aqui, me ajuda aqui. Pra já. É porque esse buraco aqui, a gente precisa tampar pra gente colocar a nossa prefeitura nesse lugar. Inclusive, eu até acabei esquecendo, mas a gente tem que fazer um negócio de pedreiro também, é Constructural Beauty, como é que é? É Beauty? Pedreiro? Pedreiro? Sim, sim, sim. Chama o Jonzão. Opa, ô, você quer ser o Jonzão? E aí, bom, o que você precisa? Meu Deus do céu, os pedreiros se você não chama Jonzão, é isso mesmo? É, João, Gilberto, Paraíba. Paraíba, como assim? Sim. É, é um pedreiro que chama paraíba. Ah, então, Gustavo, o senhor Gustavo tá falando, então quer dizer que é verdade esse negócio aí. Eu vou até fazer o seguinte, olha só, eu vou até construir aqui também, eu tenho que pegar aqui o lugar de pedreiro pra construir esse negócio, porque a gente não consegue fazer a nossa prefeitura se não tem gente pra trabalhar nela, né, Gustavo? Hum, então é esse tal de burro de root aqui, não é? É, exatamente, meu amigo, só que eu já construí aqui, ó, o beauty hut, está tudo prontinho aqui, ó, fiz ele já. Só que tem um problema, Gustavo, tem um problema, aqui, ó, aqui, ó, ele aqui, ó. Me diga o problema que eu sou a solução. É, então, eu vou te falar o problema, é que é o seguinte, primeiramente, a gente tem que colocar a prefeitura no lugar, né, só que a gente tem que ter os materiais, eu não sei qual que é os materiais específicos pra fazer qualquer coisa, todas as coisas. E, é, a prefeitura eu decidi colocar aqui, porque aqui é meio que o centro de tudo, tá ligado? O centro que dá pra colocar ali, dá pra ir pra cá, dá pra lá, pra lá, pra lá, todos os lugares, dá pra ir pra todos os lugares. Dá pra ir pra todo lugar. Sim, sim, e aqui dá pra gente fazer tudo o que a gente quer, porque aqui é um espaço bem livre, é um espaço bem negoçado, qualquer coisa também a gente pode apainar os lugares, essas coisas e tal, e aqui dá pra gente colocar o nome da colônia, só que eu não vou poder colocar, vou colocar só nitro aqui, ó, colocar, é, nitro reino, mas eu vou mudar esse negócio, isso aqui não vai ser uma coisa permanente, vai ser uma coisa, por enquanto, e, no caso, dá pra gente colocar pra a gente começar a fazer o negócio, só que, aí começou a ter alguns moradores, tá vendo aqui, ó, já tem o nosso primeiro morador aqui, que é o, 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 o é o nome dele? Amigo, eu sou tão, como? É o Parker, o nome dele é Parker. É Parker, eu só tô com um problema, então eu não consigo sair do carro. Eu tô vendo, eu tô vendo, amigo, eu acho que o carro tá te bugando, amigo, eu acho melhor você sair do carro. É, é porque eu fui tirar ele aí, pra, pra não ter problema na construção, só que ele não deixou sair. É, eu tô vendo, eu tô vendo, amigo, eu tô vendo que o carro tá dando umas bugadas, eu não tenho certeza, sim, mas a gente vai resolver isso daí mais pra frente. Só que é o seguinte, olha só, a gente precisa, é, pra deixar as pessoas trabalharem, tipo assim, porque, vamos supor, tem aqui o Parker, o Parker, ele não é um cara, tipo, habilidoso, porque ele não sabe construir essas coisas, a gente tem que ensinar ele. E pra gente fazer isso, a gente precisa construir esse Builder Hut, que vai finalmente fazer a gente, sim, a gente vai finalmente poder ter funcionários, pedreiros, essas coisas, entendeu, amigo? Vai poder ter o Joãozão, José, José Valdo, tudo bom. Sim, sim, já vai poder ter tudo. Inclusive, aqui, ó, já tem já um pedreiro aqui, já. Olha, rapaz, o nome dele é como? O nome dele é... Parker. Ah, o Parker, o Parker virou pedreiro, rapaz. Pera aí, eu só vou aqui fazer o seguinte, eu vou tirar esse negócio daqui, porque é melhor, eu queria colocar em outro lugar, e eu acabei colocando aqui sem querer. Deixa eu ver se... Ah, tá, beleza, sai. Beleza. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, porque a prefeitura, ela é meio grande, né? Vamos deixar... Pera aí, amigo, fica parado um minuto, que eu tenho que fazer uma coisa. Por quê? O que você vai fazer? Pera, calma, calma. Eu não tô entendendo. Oh, meu, você tá bugado no ar, amigo, eu tô vendo isso. Então, gente, olha só, o Gustavo já desbugou, agora está tudo certo, e agora a gente tem o nosso pedreiro, que é o Parker, finalmente! Cadê? Falou que eu não tenho permissão na colônia. É, ah, então, a gente precisa dar permissão pro Gustavo, mas isso aí eu vou dar mais pra frente, Gustavo, porque você... Não, você já provou, na verdade, a sua lealdade ao rei, que sou eu. Que minha lealdade, ó, vou te dar até uma linha. Você vai dar uma beleza, né? Como provar a lealdade pro rei, você dá uma linha pra ele, pronto? Você, Léo? É, isso aqui vale mais que outro. Olha só, meu amigo, por enquanto, a nossa vila não é tão grande, por isso, o máximo de habitante que a gente pode ter na nossa vila são quatro habitantes, e no caso aqui é o Chase, o nome dele é Chase, tem o Parker, tem o Logan, ele é o Wolverine. Nossa, o Wolverine! É o Wolverine tá morando na... Pior que ele parece mesmo. O Wolverine! Pior que ele parece o Wolverine do filme mesmo, rapaz? E tem uma mulher, a Arya, a Arya. Então, se eu não me engano, eles vão pra ser... dá pra trabalhar em todo lugar, só que por enquanto, um pedreiro já é suficiente pra gente fazer tudo. Só que eu tô pensando, será que a gente faz primeiro o negócio de pedreiro ou a nossa... o nosso negócio aqui? Pera aí, eu acho que eu vou fazer primeiramente... A prefeitura? É, eu vou fazer primeiramente a prefeitura e depois eu faço o negócio da construção. Isso aqui não é tão importante assim. É, eu acho verdade, mas Arya, eu não sou padeiro, mas eu posso fazer da sua vida um sonho. Você tá mandando cantar pra... Você tá mandando cantar pra minha habitante. Não. Não se faz. Você ouviu errado. Você não se faz isso, meu amigo. Olha só, a gente tem que ajudar ele um pouquinho aqui a fazer construção, amigo. É, mas eu não tenho permissão, amigo. Não, não, você pode... Ai, ó. Ó, 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 eu vou te dar permissão, meu amigo. Pera aí, eu vou dar permissão pra você. Você é uma pessoa real. É, permissão, eu vou dedo a você. Pera aí, Gustavo. Como é que... É Gustavo o quê? É GSR. 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 Pronto. Ah, botei. Agora você pode, agora, se não me engano. Agora eu sou o problema desse... Só que tem um problema. Aparentemente, ele precisa de algum bloco, porque toda vez que ele fica parado aqui, ele precisa de alguma coisa. Só que eu não sei o que que é. Inventário. O que você precisa, meu amigo? É, ele precisa de alguma coisa. É, eu preciso... Ah, acho que ele precisa de uma pá, eu acho. Deixa eu dar essa pá pra ele. Deixa eu ver se é isso. É. Qual a pá que você vai dar pra ele? A minha pá mesmo, porque é só isso que eu tenho. É, choveu. Choveu é pá, né? É, é. Choveu é pá, é pá. É, só que eu não sei. Tipo assim, pelo que eu entendi, é... Quando ele consegue pegar a pá sozinho, tá ligado? Deixa eu ver. Quarte. Eu não sei. Eu lembro que ele tinha a pá dele. Só que ele, por algum motivo, ele não quer sair daqui. Choveu. Vai lá, meu amigo. Vai lá fazer. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Esse cara, eu tô vendo que ele é um pouquinho vagabundo. Ah, tá. É verdade. Meu Deus do céu. Eu também tô muito burro. Você tem que dar missão pra ele. Tem que ir request. Como você quer que ele trabalhe e você não tem o que fazer? Eu acho que era só clicar naquele ali e ele voltava ali pro trabalho dele. É porque ele tem que dar missão pra ele. Eu tinha até esquecido de fazer isso já. Vai lá, vai lá, Parker. Trabalha, rapaz. Ele só tá andando aqui. Ah, ele tá limpando. Você é preguiçoso, tá ok? É, ele tá limpando agora com a pá dele. Só que ele tá indo voltar pra pegar o... Meu Deus, mas que cara vagabundo. Onde que ele tá indo? Ele tá voltando aqui, então tá pra pegar a pá. Mas ele já tem pá já. Você precisa de uma pá, amigo. Não precisa vir toda hora. Será que ele precisa de uma pá nova? Tá, vamos voltar lá. Vamos voltar lá, Gustavo. Porque eu acho... Sim, sim. Eu tô achando que ele precisa de uma pá nova pra começar a fazer. Eu não tenho certeza se é isso, né? Mas vamos dar uma pá nova pra ele. Porque vai que ele fala assim, não. Ó, pá velha no trabalho. Já falei pra você. Eu sou uma pessoa. Eu já falei que eu sou o João João. Eu só aceito pá nova, rapaz. Veste comigo, não. É, ele só aceita a pá nova. Esse cara, ele... Nossa, tem que trabalhar com a coisa velhinha, rapaz. Meu Deus do céu. É, tem que trabalhar com o que tiver, rapaz. Ele tá maluco. Eu fiz uma pá de ferro e uma pá de madeira. Pelo que eu lembro, eu já vi ele trabalhando com pá de madeira. Não sei se ele prefere pá de madeira ou não. Eu tenho certeza também. Eu vou dar pra ele, rapaz. Você pode dar as duas, né? Vê qual vai fazer boa vontade. Eu vou dar as duas pra você, amigo. Toma aqui, toma aqui, amigo. Full Fill. Aqui. Ah, tá, pronto. Ele conseguiu. Pronto, pegou aqui. Ó, ele tá voltando. Voltou. Eu não sei o que é Full Fill, mas tudo bem. Full Fill, ele tá sofrendo pra ele. Full Fill. É, é Full Fill. Tô mandando Full Fill, Full. Pro Biker. Meu Deus do céu. Ele gostou de você. Eu acho que ele tá mandando pá. Não, ele já tá trabalhando aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí. Oi, rapaz. Ai, pera. Eu acho que ele tá quebrando. Pera aí. Eu tô tendo a entender agora. Aqui, ele tá quebrando aqui, amigo. Ele tá quebrando aqui, ó. Calma aí. Acho que dá pra ouvir até o barulho dele quebrando. Pera aí. Music. Aqui, ó. Ele tá quebrando. Agora eu... Amigo, você não acha um pouco bugado? Porque ele bate daqui e ele quebra lá no fundo. Eu também não entendo. Esse negócio... Tá de hack. Esse aqui eu não entendo. Ele tem algum hack pra quebrar mais rápido. Mas eu vou ajudar ele. Vamos ajudar ele a quebrar aqui. Vai quebrando no chão, Gustavo. Tá bom. Você podia ter dado uma pá de ferro pra ele, né? Não, mas tipo, eu não tenho escolha. Ele pega a pá que ele quer mesmo aí. Ele pega a pá de madeira mesmo. Eu não sei por quê. É a escolha dele. Eu não tô com permissão ainda. Você não tá com permissão? Mas como assim eu te dei permissão? Calma aí. O seu nick é... Ó. Gustavo Jesse. Vou falar no chat. Não, mas eu já dei permissão pra você. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Permissão... Gustavo Neutro. Deixa eu ver. Amigo... Oficial. Pronto, você é oficial agora. Eu sou amigo... Eu sou... Eu sou amigo do Tom. Pronto. Agora você é oficial... Não, você é tipo um policial, tá ligado? Você é... Ô, Gustavo, você está agora encaminhado para proteger o reino e proteger todos os cidadãos do nosso reino. Eu aceito essa missão. Que bom, meu amigo. Que bom, que bom. E tipo assim, legal que o nosso amigo Parcão aí... Parcão, vou chamar de Parcão porque ele é meu amigo já. Porque... Morador da minha vila já é meu amigo. É assim que eu trato ele. E... É muito respeito. Sim, sim. O legal dele é que ele mesmo constrói. Então fica mais fácil até porque ele já sabe a construção de decor já. Ele vai lá... Vai de decor, faz a casa lá lindão, rapidão. Mas eu acho que demora um pouco. Eu não tenho certeza se ele é tão rápido assim. Mas... Sei lá. Deve demorar um pouquinho. Eu não sei. Ele é multiuso. Ixi, essa água, amigo. O que nós vamos fazer? Ele é multiuso, rapaz. Como assim? Não, não. O Parcão, ele cuida, sabe? Vamos quebrar essa madeira aqui porque a gente acabou colocando à toa, pelo visto. Fazer o quê, né? Você não me fez por à toa, né? É, então. Acabei fazendo você... Acabei fazendo você por à toa, meu amigo. Mas... Eu não acredito. É, mas vai acreditando, meu amigo. Porque aí eu acabei, tipo... Eu achei que ele ia colocar, tipo, por cima. Eu não sei como é que ele ia fazer. Porque eu não lembrava como ele ia fazer. Nossa, não tem machado não, Gustavo? Não. Calma aí. Eu vou fazer o machado pra você. Pera aí. Fiquei feliz. Não, é meu gol. Aqui a gente dá os melhores materiais de trabalho pra ele. Inclusive, você vê até o nosso amigo Parker que tá trabalhando com um pá de madeira, né? A gente dá os melhores materiais. É, e quem tá sofrendo é o Parker ali, limpando com o pá de madeira. Então, toma aí. Ah, deixa o Parker. O Parker, ele é o maior trabalhador da nossa vila. Ele é o cara mais esperto de todos. Olha a cara do Parker ali, ó. Olha aí, cara. A gente tem vários heróis aqui, né? Aqui tá virando tudo herói. Porque tem o Logan, que é o Wolverine. Tem o Parker. A gente tem todo mundo. O que é isso? Tem todo mundo. Só falta a foto. Daqui a pouco vai ter o Bruce Wayne aqui, ó. Vamos ficar esperando aí, porque daqui um dia vai ter o Bruce Wayne aqui. Você pode ter certeza disso? Nossa, o Bruce Wayne, né? Tá maluco aí, eu choro. Sim, exatamente, meu amigo. Ó, Gustavo, ajuda a terminar de quebrar as madeiras aqui. Faltou pouco aqui. Eu tô quebrando, amigo. Ah, tá tudo bem, então. Beleza. Olha só. Finalmente terminamos de quebrar todas as madeiras. Calma aí, vamos só pegar aqui a minha pazinha e continuar quebrando esse negócio aqui pro nosso amigo Parker. Porque ele é burro. Ele fica começando, ele fica quebrando com um pá de madeira. Então demora um pouco pra ele quebrar. Mas ele quebra. Quatro horas. É, ó, aqui, ó. Dá pra ver que ele tá quebrando tudo aqui, pelo menos. Pró, terminamos. Vamos deixar a última terra pro parque aí. Peraí, vamos... Aí, ó. Quebrou a última terra. E agora ele vai começar a construir, pela lógica. E aí, amigo, você vai construir? Vamos sair daqui, vamos sair daqui pra ele construir. Mas o que ele tá fazendo? Ah, tá, ele tá quebrando... Tinha uma terra aqui, ó. O parque, ele é esperto. Ele verifica tudo. Esse cara é muito esperto. Meu Deus do céu. Eu tô até surpreso com ele. Ué? Ah, ele tá fazendo alguns furos no chão. Eu acho que vai precisar fazer uns furos no chão. Calma aí, eu vou só... Eu vou fazer o seguinte, ó. Hum, na verdade, esses furos é a medida da construção, entendeu? Ah, é assim. O parque pensa em tudo. Meu Deus do céu. E o Gustavo entendeu tudo. Eu que não entendi mesmo. Peraí. É. Eu vou até colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar as terra aqui pra ajudar a tampar essa parte de água. Porque, pensa comigo, imagina. Uma prefeitura em cima de um lugar cheio de água, assim, ela vai afundar, né, Gustavo? É, desmorona tudo, pede todos os documentos da coluna. Você não tem mais acesso a nada e você não vai ser mais um rei. Não, me fala... Não, você... Não, eu vou te falar isso, meu amigo. Mas, mas, mas... Mas esse é o sentido. Se você não tapar essa poça d'água, entendeu? O Pango, ele fica bravo quando você fala isso. O Pango? Na minha cabeça, aqui, ó. O Pango, ele fica louco na cabeça. Tudo bem? My name is Pango. É, o Pango aqui, ó, rapaz. Meu panda mais negócio. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Olha só, eu tô só esperando aqui ele começar a construir mesmo, porque, tipo... Ué, você tá fazendo assim pra mim? Eu tô falando com ele aqui e ele tá... É, isso mesmo. É, realmente, realmente isso aí faz sentido o que você tá falando. É, muito obrigado. É, isso mesmo. É, então, eu tô esperando aqui ele terminar de construir, terminar de quebrar essas partes aqui. Porque ele vai começar a pedir madeira, pedir pedra, essas coisas. E a gente tem que começar a dar pra ele. Porque aí ele vai começar a fazer tudo. Só que eu não sei. Eu acho que ele tem que quebrar mais algumas partes daqui pra ele colocar algumas madeiras, colocar alguns negócios pra ele enfiar no chão. Alguma coisa do tipo, entendeu? Eu não sei. Eu também não sei. Eu só tô esperando ele aqui terminar. E até o Logan ali, o Logan tá ajudando. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui olhando pra ele e falando assim, sua construção tá ficando bonita. Só que tem um problema. Agora que eu percebi, Gustavo, tá ficando de noite. E quando fica de noite, o parque não trabalha mais. É sem vergonha. É, mas tá certo. Ó, ele tá falando que tem que dormir, ó. Ó, ele falou, vamos dormir. Vamos dormir, Gustavo. Vamos lá dormir, porque o parque, ele não trabalha de noite. Ó, tô vendo que o pessoal aqui, eles tão muito agitados, Gustavo. Porque tem um nadando ali, tem um ajudando o parque. Tá muito louco. Quem tá nadando é a minha bela amada. A sua bela amada? Sim. Ária. A Ária. Você gostou da Ária, amigo? Você tá apaixonado por ela? Sim. Tô, muito. Se eu não me engano, você não tem como namorar a Ária, não tem que fazer nada. Ô, Gustavo, você podia dormir, né, meu amigo? Calma, é que eu tava pegando madeira, eu tô chegando. Não, não. Eu quis pegar... Pegar madeira, amigo. Você tem que dormir, amigo. Tem que dormir, porque agora é hora de noite e agora é hora que tem que dormir. Vamos dormir aqui, ó. Dormir. Bota até... Dormir aqui pro nosso amigo parque voltar a trabalhar. Já voltou a trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Tá louco, gente? Ui, rapaz. Ele... Nós nem acordamos e o bichinho já tá trabalhando. Ah, vai. Acorda às seis horas da manhã aqui, o parque trabalhando. E os caras aqui, tudo... Tudo atrapalhando ele. Meu Deus do céu. Ô, Gustavo, o que você pensa sobre isso? Eu penso que esse povo é muito preguiçoso. Ó lá. Fica tudo ali em cima. Em vez de facilitar, vir ajudar o parque, não. Quer ficar ali dentro de parado. Concordo, concordo, Gustavo. Eu acho que eles deviam ajudar o parque, porque eles ficam só olhando. Não é porque o cara não é pedreiro que ele não pode ajudar o outro a construir. Inclusive, eu tinha até que cozinhar umas batatas aqui, porque a minha batata já acabou, já. E eu fico muito triste quando a minha batata acaba. Sério? Sabe por quê, amigo? Porque todo mundo dentro de si tem um pouco de pedreiro, servente. É verdade. Quem nunca fez alguma coisa de pedreiro, né? Tá ligado? Ah, pegou alguma coisa, fez alguma coisa. Faz sentido, Gustavo. Faz sentido. Não fez? Sim. Faz sentido ou não faz sentido? Vamos esperar ele aqui terminar de colocar as coisas, quebrar as coisas. E aí, provavelmente ele vai querer algumas madeiras e tal. Porque, geralmente, é isso. Pelo que eu entendi, é isso que ele faz. Então, vamos esperar ele acabar de quebrar até aqui e pedir alguma coisa. E aí, a gente dá e a gente vê como que ele vai fazer essas coisas. Então, gente, olha só. Voltamos aqui e é o seguinte. O nosso amigo Parcão aqui, rapaz. Ele tá pedindo pedra. Então, vamos dar pedra pra ele aqui, ó. Porque ele já vai começar a trabalhar dele. Ele vai fazer o trabalho dele já. Vai lá, construiu. Construiu. Sim, sim. Ele vai começar a construir. Já terminou de quebrar o chão aqui, ó. Inclusive, nossa. Ele fez um buracão no chão. Não sei pra quê, mas tudo bem. Depois, eu acho que vai fazer sentido. Ó, tá colocando já as pedras no chão. Vai ficar bonito. Espero que... Ô, Gustavo. Calma, amigo. Eu tô aqui. Eu espero que fique muito bonito esse negócio aí. Porque se ficar feio o Parcão, eu vou ficar triste. Se ficar feio, nós vamos demitir o Parcão e contratar o outro. Eu vou demitir o Parcão e contratar o Logan aqui. Porque eu prefiro o Wolverine do que o Homem-Aranha. Tô brincando. Eu prefiro o Homem-Aranha. Nossa. Então você gerou uma treta aí entre nós. Não, não. Eu tô brincando, rapaz. Dura que eu prefiro o Homem-Aranha do que o Wolverine. Porque o Wolverine não tem um tanto tipo... Ah, nossa. É o Wolverine. Eu prefiro muito mais o nosso amigo Logan aqui. Inclusive, ele... Ué, pera. Não faz sentido. Você falou que não gosta do Wolverine, mas prefere o amigo Logan. Ah, eu falei errado. Eu falei errado. Você é burro. É que eu tava olhando ele construir aqui. Eu fiquei tipo... É, é isso mesmo. É, é esse o negócio. Aí, eu falei errado. Eu prefiro muito mais o Peter Parker. Que ele é tipo um nerdão, tá ligado? Ele é mais top. O Wolverine é tipo muito mais... Agora que eu tô falando aqui, parece que eu tô falando meio do Wolverine, né? Porque o Wolverine é bem belécio também. Ó, dei madeira pra ele aqui porque ele pediu madeira agora. O Dura que ele vai começar a pedir muita coisa. Ele vai começar a pedir tudo e aí ele vai ter que dar pra ele. Só que ele pede muita coisa toda hora. Vai pedir tipo escada, vai pedir tudo. Então, vamos começar a preparar já pra ele, Gustavo. Porque ele é um cara chato. E vamos já começar a preparar. Olha, tá construindo. Sim, já começou a construir aqui. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou pegar... Ô, Gustavo, você tem madeira? Na verdade, tem que ser madeira bruta ou da outra? Não, pode ser qualquer uma, na verdade. Eu tenho três bruta e quinze da outra. Ah, beleza, beleza. Isso aí já é bom já. Porque a gente precisa fazer algumas escadas, a gente precisa fazer algumas coisas. Precisa fazer bloco... Como é que é esse aqui? Slab, é. A gente precisa fazer algumas slabs de madeira, essas coisas e tal, pra gente começar a pedir as coisas. Ó, já tá pedindo mais pedra já. Não, calma. Calma, o que ele tá pedindo ali? Pera aí. Para de correr, o Parker. Meu Deus do céu. Ele tá pedindo mais pedra. Ô, Gustavo, vai lá pegar pedra no baú. Calma, vou lá. Vai lá, vai lá, vai lá. O Parker já tá pedindo pedra já, rapaz. Ele tá falando assim, ó. Eu quero muita pedra, toda hora pedra, só pedra. Ele tá pedindo oito cobblestone. Eu espero que eu não tenho nem oito cobblestone. Tá no baú aí. Oito, calma, tô levando pra você. Olha, já tá começando a ficar bonito já o negócio, hein? Ó, já tá pegando forma aqui, migo, ó. Já tá, sim, gente, já tá pegando forma já. Daí. Eita, nossa. Eita, Gustavo, tá com tudo aqui. Tá com tudo. Valeu aí, Gustavo. Eu vou dar aqui a pedra pro parque aqui, ó. Toma aqui, parcão. Já dei a pedra pra ele já. É, na verdade, quando não tem os materiais, ele volta, né? É, então sim, sim. Ele volta pra cá pra, tipo, falar... Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Eu preciso fazer as escadas aqui. Ele tá pedindo escada agora. Ele pede muita coisa mesmo. Pera aí. Vou fazer uma escada aqui. Ele precisa de quantas escadas? Eu vou fazer 12 escadas. Acho que 12 escadas, eu acho que já é o suficiente. Já? Eu acho que eu paro que já vai conseguir trabalhar com as 12 escadas. Vai lá, amigo. Ah, tá ligado. Eu achei que ele ia precisar de mais coisas aqui. Vai lá. Ô, Duro, que o pessoal que não tem trabalho aqui, eles parece... Parece mentigo, não parece? Eles parecem nomes, a gente fica toda hora em um lugar, andando separado. É verdade. Meu Deus. Inclusive, a gente podia até fazer algumas coisas aqui pra eles aqui, tipo, ó, ó, vamos aqui, mais... É, colônia. Vamos ver aqui coisas de colônia aqui. Olha só, dá pra gente fazer um lugar pra matar porquinho, dá pra fazer uma torre, ó, um lugar pode ser de torre, que é bom nessas coisas. Dá pra fazer um lugar de uma fornalha grandona, dá pra fazer um negócio de pescador, dá pra fazer plantação, dá pra fazer torre. Dá pra fazer de minerador. Sim, dá pra fazer de minerador, é verdade. Dá pra fazer padaria, dá pra fazer lugar de pesca, dá pra fazer muitas coisas muito boas. De pesca. Sim, sim, coisas que vão funcionar, coisas que vão ajudar a nossa vila a ficar mais bonita. Inclusive, ele já tá fazendo tudo aqui, ó, tá deixando a nossa vila bem mais bonita do que... Olha, ele tá construindo aqui, ó. Eu acho que aqui deve ser a parte da entrada, ó, Gustavo, o que deve ser, vai entrar aqui, ó. Aí vai ter um tapetão vermelho aqui pro Gustavo Rei passar a entrada. O que que você falou, rapaz? Eu falei Nitro Rei. Ah, tá, que bom, que bom, achei que você tinha falado. Eu juro que eu ia custar o Rei, né? O que que você falou? Você não ouve falar isso? Oi, caracol, tudo bem? Você não ouve falar isso, não fale que você é o Rei, porque nunca fale pro Rei que você é o Rei, você está... Você não bate o Rei, não bate o Rei. Não, mas eu tava brincando de PigPeg. Eu vou... Não, não, não. Tá com os episódios eu vou construir uma torre só pra matar o Gustavo. Eu vou tirar a sua prevenção, Gustavo. Eu vou ter que tirar a sua prevenção. Eu vou rebaixar. Não! Eu vou te rebaixar, eu vou te rebaixar. Não, não, pera, 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 eu tenho que ter meu direito de recorrer. Você vai ser só um amigo agora, você não vai ser mais oficial. O Gustavo era oficial, ele era um cara importante na nossa vila. Agora ele vai ser só oficial... Calma, calma, você vai ser só amigo, só. Ah, música oficial, obrigado, obrigado, obrigado. Você vai ter em mim de novo. Não, é felicidade, é amizade. É o que tem que te abaixar a mão, é uma pessoa neutra. Não, 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 calma. Você tem que lembrar que na hora que você tava pensando de pedra, quem trouxe pra você? É, é verdade. A hora que você tava cavando, quem cavou com você? Você não lembra dos bons momentos, né, cara? É verdade, é verdade. Você vai ser meu amigo, então. Você só vai ser amigo e tá bom. Ah, é pra gente dormir de novo. O pessoal, eles gostam de dormir nessa vila aqui, eu tô vendo isso. Eles adoram dormir. Preguiçoso. Sim, sim, pessoal, tudo preguiçoso aqui, não pode trabalhar de noite, rapaz. Tem que fazer hora extra. O Gustavo, vamos fazer. A gente tá pagando muito bem, né? O Gustavo, a gente não tá pagando nada. Então, gente, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu e o Gustavo vamos dormir aqui agora. E aí, a gente vai esperar eles terminarem de construir a construção toda. Vão terminar de fazer tudo ali, eles vão terminar de construir. E na hora que eles terminarem de construir tudo, a gente vai voltar aqui pra mostrar como que ficou de verdade, como ficar bonitão. Então, a gente já volta aqui pra vocês. Então, gente, olha só. Parece que o Gustavo falou que está prontinha a construção, que ela tá tudo correta. E eu não tenho certeza disso, Gustavo. Tá tudo correto mesmo? Amigo, acredita em mim que a prefeitura tá toda pronta. Rapaz, pode vir, pode vir, pode vir. Ô, meu Deus do céu, tá ficando bonita mesmo. Ela tá bonita, na verdade, né? É. Oi, Deus do céu. Então, nossa, tá com a cara do Gustavo. Nossa. Não, não. Eu falei que ela tá bonita, não. Eu falei que ela tá feia. O nosso amigo Parcão, ele fez uma boa construção, meu amigo. Vou até dentro do meu carro aqui, ó. E dá uma... Mas é o que é o pagamento? O pagamento? É verdade. Ele não tem o ganho de pagamento, coitado dele. Ele vai ficar triste porque não tem pagamento agora. Eu tô ficando triste agora. Eu não sei. Mas, amigo, eu esqueci de te falar uma coisa. O quê? Eu dei um nome pra prefeitura. Opa, qual é o nome da prefeitura? Pode falar, meu amigo. Casa de aprovação. Por que casa de aprovação? Ah, porque, tipo, tudo que for fazer aqui na vila, precisa passar pela prefeitura pra ver se ela vai aprovar pra você fazer o projeto. É uma boa ideia mesmo. Vamos botar isso em prática já, meu amigo. Olha só. Eu sou o prefeito dessa cidade. Pode entrar se... Não, calma. Deixa eu fechar a porta. No castelo do Gustavo. Calma, calma. Deixa eu fechar a porta. Vou fechar a porta que você bate na porta. Pode sair. Sai. Beleza. Calma aí. Fecha aqui, ó. Alguém quer entrar aqui na prefeitura para querer alguma aprovação? Opa! Oh! Pode entrar, meu senhor. Opa! Eu entrei no meu castelo. Fiquei sabendo que aqui tá dando vaga de emprego. Você fechou, amigo, na sua cara? Entra aí. Ah, é. Tudo bem, tá? Você fechou na minha cara? Não, você que fechou na sua cara. Eu abri pra você e você fechou. Eu vim aqui porque eu quero emprego. Você quer emprego? Tá, tá. Tudo bem. Mas do que você quer trabalhar? Ah, pensou no bem. Eu quero trabalhar de ser rico. Mas eu acho que eu não trabalho. Mas calma, calma. Eu vou perguntar algumas coisas pra você e você me responde, tá ligado? Pra ver se você tem alguma habilidade. Tá, tá. Você sabe construir? Sim. É uma habilidade. Você sabe construir. Você sabe fazer comida? Sim. O Lucas, o que você sabe cozinhar? Eu sei cozinhar batata. Ah, parabéns. Você está contratado. Você está contratado. Parabéns, você está contratado. Você está muito bem contratado. Você sabe fazer batata. Então tudo bem. Você está contratado com certeza. Tá, e você quer trabalhar no que exatamente? Ah, de ser rico. Eu quero mineradora. Mineradora? Ah, tudo bem, meu amigo. Olha só. E o que isso vai ter de benefício pra nossa fila? Ué, vai ter de benefício que a mineradora vai ser aqui na colônia, né? Só que vai ser milho. Calma, então o meu benefício é construir uma coisa pra você, pra você ganhar dinheiro? Sim, é porque eu falei que primeiramente eu queria trabalhar de ser rico, né? Então... Eu não entendi qual que é o benefício. Não, calma, 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 calma. Então o meu benefício é você ser rico? Sim. Eu não estou entendendo onde está o benefício. Pera, 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 para, 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 porque agora eu tenho que falar os benefícios verdadeiros, entendeu? Era só brincadeira. Ah, tudo bem. Então fala aí qual que vai ser o benefício da vila. É porque todo mundo quer dormir. É preguiçoso esse povo, ó. É verdade. Tá, tá, fala o benefício. Quero saber o benefício. Ó, o benefício De toda a construção Que for fazer aqui na vila Eu vou fornecer os mineiros Gostei, gostei, gostei Ó, isso daí é uma boa coisa Pode até fazer outro dia Algum negócio de mineração aqui Pra ele começar a fazer isso daí Vai ser um trabalho muito bom, vai ser uma coisa muito boa Mas pessoal, olha só Caso vocês tenham gostado, já sabe Deixa aí o seu beijão no like Compartilhe os meus amigos Um grande abraço, valeu, falou Tchau, fui!